não, porque a opinião pública da Europa eles não sabem o que está acontecendo a Europa está adormecida ela está sonâmbula então eles não vão acordar para a realidade tão cedo não vão acordar a hora que acordar já mudou muita coisa a hora que acordar mudou muita coisa uma realidade muito triste o que está acontecendo e a gente vem falando para vocês um ano e meio tem um ano e meio que esse canal vem falando que a situação está complicada que não tem condições tem um ano e meio que eu estou falando aqui para vocês que a situação está terrível para o lado ucraniano esses levantamentos que o pessoal está falando de 400 mil mortos é com base em amputações sepultamentos cancelamentos de cartão de telefone os caras foram cruzando dados e viram que não tem condições tanto que o discurso da OTAN já mudou está caindo o ministro ele está parando de falar em vitórias já não se fala mais em vitórias já não se fala mais o ministro da defesa da Ucrânia está sendo expurgado ele caiu para cima vai ser embaixador em Londres o embaixador estava sendo fritado também e aí e aí